Atenda-te, o Senhor, no dia da aflição E que o Deus de Jacó te guarde por seu nome E no seu santuário ele te mande auxílio E no seu monte se amém a ser teu sustento Que ele jamais esqueça as tuas oferendas E acolha com amor estas tu estes teus holocaustos E no teu coração ele encontra os desejos E vejas realizar todos os teus projetos E no teu coração ele encontra as tuas oferendas E no teu coração ele encontra as tuas oferendas E no teu coração ele encontra as tuas dicas E no teu coração ele encontra as tuas de truste Que seu sustento tenha as tuas E no teu coração ele encontra as tuas de truste